Então, cara, é isso aí, não tem outra solução, é por aí, e o brasileiro precisa, ele não faz isso nem em relação à imprensa, ele continua mantendo vivos jornais, canais de televisão que ferram com ele, não pune eles com o voto da sua... Do controle remoto, muda, dá zero de audiência. Então, fica aí esse negócio, eu vejo aí, hoje é tão raro a imprensa fazer alguma coisa a favor do povo, que quando faz, sai na rede social uma manchete, fulano, o Estadão fez um editorial, não sei quem deu um título verdadeiro, vira notícia, vira notícia quando eles fazerem isso. Mas a verdade é que eles continuam aplaudindo seletivamente tudo quanto é brutalidade judiciária, dependendo de contra quem ela é aplicada. Basta você ver esse caso do Trump agora, foi um chororô geral pelo favorecimento do Trump pela Suprema Corte, que só aconteceu porque ele pôs lá três ministros e não sei o quê, eles pensam que aquilo é igual essa porcaria nossa aqui. Em vez de aplaudir aquela... Num mundo que está todinho tomado por poderes judiciários que são independentes da lei e da Constituição, não tem mais lei, não tem mais Constituição, só tem o poder judiciário. Essa decisão da Suprema Corte americana foi a reafirmação da democracia nesse ambiente absolutamente adverso no mundo para isso. Inclusive lá tem a pressão toda, porque a pau, o exemplo do Brasil, o exemplo de não sei aonde, todos fazendo a mesma merda. Por que nós não fazemos? Então, a decisão lá foi reafirmar que a imunidade é do cargo e não da pessoa, como é lógico, é apropriado e é democrático que seja. É esse o sentido da coisa. E que todos os cidadãos, o presidente que concorre a uma eleição, muito especialmente, podem expressar as dúvidas e as críticas que eles tiverem para o processo eleitoral. Especialmente quando essas dúvidas forem fruto de mudanças de emergência decretadas por razões duvidosas, como foi o caso do voto dos ausentes lá dos Estados Unidos, que criou toda aquela polêmica. E ninguém fala disso. Parece que o cara tirou do nada a crítica dele, que não teve razão concreta nenhuma e tal. Mas teve. Custou a OAB do Juliane, do Rodolfo Juliane, perdeu a OAB dele lá, com esse argumento de que ele criticou a eleição. Enfim, perfeita essa decisão dessa corte. E que, na outra mão, reafirma que o presidente, como indivíduo, está submetido à mesma lei de todo mundo. Aquilo que ele fizer dentro ou fora do cargo, que não diga respeito ao cargo, à função do cargo, ele paga, se atravessar a lei, como paga qualquer cidadão. Então, está perfeito isso. E você fazer o contrário disso, porque sempre, quando você tem dúvida sobre essas coisas, isso é um hábito que eu adquiri no jornalismo, porque você tem que tomar decisões rápidas, dirigindo um jornal, uma coisa assim, você tem que tomar decisões rápidas para dar o tom da coisa, de uma coisa que aconteceu há horas atrás e que tem implicações muito graves e tal. Então, quando você fica na dúvida, você tem sempre que fazer esse exercício de falar qual é a alternativa. Isso é que reforça a sua posição. Não é ficar só examinando a decisão que foi tomada. Se a gente tomasse a decisão contrária, o que aconteceria? Aconteceria o que acontece no Brasil, onde falar de urna da cadeia. E, quando você abre essa porteira, passa a boiada inteira. Agora, já falar de quem prende, quem fala de urna, também da cadeia. E, daqui a pouco, falar de parente de quem prende, quem fala de urna, da cadeia. Já estamos nessa. Você falar de parente do Alexandre de Moraes, você vai preso. Isso começou como? Prendendo quem falar mal de urna. Quem duvidar da urna. Então, essa decisão do Supremo Tribunal americano leva tudo isso em conta. Que se você... É aquela famosa questão que rolou lá atrás, quando a democracia era um valor universal. Aquela instituição de defesa da democracia americana disse que não podia ser a favor de banir nem o partido nazista. Porque, se você desse a alguém a prerrogativa de banir o partido nazista, ele poderia banir qualquer partido. Daí para frente. Ficava impossível você, logicamente, negar isso. Quer dizer, você ter um critério de arbitrariedade. Então, essa questão aí... Toda a questão do Trump se prende a quê? Que ele duvidou do sistema eleitoral. Que estava com um ponto fraco nesta questão das mudanças de emergências feitas a pretexto da pandemia para votos de ausentes. Se você tirar do presidente da república a prerrogativa de ter essa dúvida e de expressar essa dúvida e de contestar isso na justiça, do jeito que for, você se transforma no Brasil, que proibiu falar mal de urna. E, na sequência, falar mal de urna passou a dar cadeia. No passo seguinte, falar de quem fala de mal de urna também dá cadeia. E, mais um passo, falar de parente de quem prende quem fala de urna dá cadeia. Nós já estamos nisso. É o Alexandre Moraes. E não tem fim isso aí, cara. Vai embora. A gente viu o Francisquine perdendo o mandato, porque falou mal de urna. Francisquine, lembra? Perdeu o mandato. Perdeu o mandato. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.